Oi e aí pessoal tudo bem com vocês para quem me conhece sou Edson Lima estou trazendo aqui um vídeo diferente tá mostrando na verdade eu vou reagir ao trailer de um jogo que vai lançar aí sexta-feira dia 26 26 tudo indica que vai ser lançado dia 26 tá sexta-feira agora então assim eu vi um vídeo né de uma gameplay gostei muito então tem um trailer eu vou tentar ver o vídeo aqui junto com vocês que é o anime Switch ele é bem diferente cara bem diferente mesmo eu acho que eu não joguei nenhum jogo dentro do Roblox com essa ideia que ele é 2.5 de se não me engano é 2.5 de e ele parece ser bem inovador né eu não sei se você já viram o jogo parecido mas eu eu acho que eu nunca vi não pelo menos eu não lembro tá eu quero ver aqui junto com vocês o link do esse aqui né que tá mostrando o link do jogo o link do discord vai estar tudo na descrição do vídeo tá mas isso aqui é o trailer que eu quero ver junto com vocês é um minuto 37 então vamos ver aqui direitinho eu vou parando para gente comentar sobre tá deixa eu ver se eu vou aparecer aqui na eu não sei se vai dar direito natural estou com medo mas olha isso mano as coisas é muito da hora é muito bem feito pronto já começando aqui essa ideia é fantástica né que ele é uma câmera só a gente só vai ver só vai ter essa visão de cima né a gente só o melhor meio de lado né mas a gente só tem essa visão a gente não fica girando tá então ali aqui em cima a gente tem aqui os personagens que a gente pode usar três a gente vai mudando e a gente é o personagem tá e aí tem umas um tipo assim é umas fases que você vai passando e tem um modo infinito também que você vai duelando ali tem uns boss tudo mais e cada personagem tem suas habilidades obviamente é muito bonitinho mano olha isso e olha os efeitos e os bonequinho cara fica muito da hora e isso aqui é para mudar de mapa tem vários mapas e você pega as montarias, né, as naves, no caso isso aí é uma nave, a cápsula, Dragon Balls, Dragon Ball Z, né, e aí você pega ela e vai pra outro mapa, eu achei isso aqui muito genial, tá, muito genial mesmo, e tem outras, se eu não me engano, outras cápsulas, não sei se, outra cápsula não, né, outro tipo de montaria, ó, aí chegando no mapa, ó, o level, ó, vendo aqui por cima, temos aqui o play, que é pra você jogar, tá bem aqui embaixo de mim, vocês estão vendo, o world, que é o mundo montaria, que a gente tem as montarias também, o minimapa aqui que eu achei fantástico, muito bonitinho, Summon, que você pode girar, pra girar é muito da hora, espero que eu consiga ver, mas se eu não ver eu vou mostrar pra vocês algum vídeo de alguém, o menu e o set, né, as configurações, tá, vamos ver mais aqui, olha isso, ó, o robô, a montaria do porquinho, cara, muito da hora, pronto, aqui, ó, aqui são os personagens que ele tem, né, no caso, e aqui, ó, tem tudo, é, o, cada, cada habilidade, eu acho, se eu não me engano, que dá o level dele, pra dar feed, pra fazer upgrade, lembrando que é 3, né, que a gente pode usar, então assim, gente, eu tô esperando muito desse jogo, eu tô achando muito da hora, ó, os bosses, cara, olha isso, olha isso, os ataques, é muito da hora, olha isso aqui, eu nem sei quem é esse, os personagens ataques, ó, mano, mano, que da hora, que da hora, é tipo assim, vai aparecer, eu tô vendo isso aqui, eu só vi um iniciozinho, eu tô vendo aqui junto com vocês, eu acho muito, muito massa, então assim, sexta-feira eu já estou empolgada pra ver aqui, conhecer como é, a se acostumar, né, porque é uma nova mira, né, uma forma diferente de se jogar, então acho que tem que dar um, olha isso, mano, os efeitos estão fantásticos, então, e vai ter nos três, né, vai ter no PC, no celular e no console, isso aqui é mais bacana ainda, tá, isso aqui é fantástico, eu vou tentar encontrar um vídeo de alguém só pra mostrar um pedacinho, uma foto, talvez, pra vocês verem melhor. Ó, vim aqui no, no, no canal do, desse Mons e King aqui, só pra vocês verem a parte que roleta, tá, que eu achei muito bonitinho também, tá, ó, esse aqui é ele andando no mapa, né, de boas, e aí ele vai lá, girar, deixa ele, ele chegar lá, esse aqui é o mapa central, basicamente, e aqui tem pra girar, olha isso, tem o Lucky, né, temos o Lucky, o Ultra Lucky, aí pode girar por 50, pode girar por 500, quanto mais inf você fizer aí as fases que você for fazendo, obviamente você vai conseguindo mais diamante, e aqui, né, vocês estão vendo aí a raridade de cada um, deixa eu tirar aqui, a raridade de cada um, né, aqui embaixo dele tem pra comprar com Robux e o Robux e o Pit aqui e o tanto que ele tem, tá, olha como é quando gira, ah, esse aqui tem uns banner, né, que aí no caso tem esse banner e tem outro tipo de banner também, que eu achei muito da hora isso, deixa eu só voltar aqui, peraí, ó, caraca, aqui dali eu não vi não, ah, isso aqui são as montarias, lembra que eu falei que pra ir de mapa e mapa dá pra mudar? Olha isso, tem de filme de anime, tem do Avatar, tem do Naruto, tem esse robô, enfim, tem umas coisas bem loucona, esse aqui eu não sei o que é, no caso, ah, no caso dessas coisas você também pode ganhar, cara, esse aqui é sensacional, você pode ganhar montarias, figurinos, chais, ah, no caso a porcentagem que tem, né, e os extras que são outras coisas, cara, isso aqui é genial, genial, muito da hora, e aí ele vai girar e aí a tadinha ela fica toda, né, olha isso, e vem já com passivo, ó, Swift 1, tá, já vem com passivo, deixa ele girando ali, Goku, enfim, e aí ele tá girando aqui mais, deixa eu ver se eu encontro aqui uma parte, pronto, aqui, ó, essa parte aqui, isso aqui é meio meio que o início, aparentemente, pelo que eu entendi, aí você aperta o start, né, isso aqui é você e os seus personagens ficam aqui na frente, olha o tamanho dessa bomba, cara, muito da hora, é um jogo bem diferente porque é 2.5D, né, então é bem diferente do que a gente tá, ou pelo menos eu tô acostumado a jogar, e aí, enfim, a jogabilidade é diferente, vai ter que se acostumar, mas eu tô achando muito da hora mesmo, isso aqui é um gringo, né, eu não posso nem tá passando assim, enfim, vamos ver se eu vou dar, ter um banzinho aí, acho que não, mas enfim, isso aqui é só pra mostrar algumas coisas pra vocês que eu achei muito, muito, muito da hora, tá, deixa eu ver se eu encontro outras coisas pra mostrar pra vocês aqui, é, no Discord, na verdade, já tem, isso aqui são coisas mais antiga, né, por exemplo, esse aqui, ó, que é o, aqui, ó, olha isso, só tá aqui, olha isso, mano, que lindo, que coisa linda, sério, sério, muito, muito, muito bonito, muito bonito, real, o barulhinho também, vocês tão vendo, deixa eu colocar aqui, ó, isso aqui foi um, uns upgrade, né, que já teve, basicamente, ó, que eles melhoraram já, olha isso, a diferença que era antes, pra agora, cara, esse jogo vai entregar muito, viu, esse jogo, eu, eu, eu estou ansioso já, depois que eu vi isso aqui, mano, eu disse assim, meu Deus do céu, preciso jogar isso aqui, muito da hora, muito da hora, então tá aqui, quem quiser, tem um chat em português também, o pessoal fica conversando aí, reclamando já do tempo, né, que acho que era pra ter saído e não saiu, tem algumas coisas aí pra gente ver, mas é isso então, gente, só queria mostrar pra vocês, eu quero saber a opinião de vocês e se vocês vão jogar também, né, sexta-feira eu já vou estar de olho aqui, que eu realmente gostei bastante do jogo, então eu vou esperar aqui, é, sexta-feira, pra eu conseguir aqui jogar ele e trazer um vídeo pra vocês, pra vocês verem aí a primeira gameplay e quem sabe, né, se o jogo for bom mesmo, eu vou continuar jogando aqui junto com vocês, caso vocês queiram, tá, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixa o like, quero saber os comentários, ou quero saber a opinião de vocês sobre o jogo, o que é que vocês acharam, se foi diferente, se não foi, se vocês já jogaram um parecido, eu achei muito da hora, então quero saber a opinião de vocês, beleza, então deixa aí nos comentários, se gostou já deixa o like, um beijo pra vocês, abraço quentinho e até o próximo episódio, valeu, falou, ó o gol, muito da hora, vou naquele passo, muito da hora, eu tô ansioso, então, bora se bora.